O que é a vontade de decisão? Começa a pensar, olhar a sua intenção, a elaboração do pensamento, como é que você tem seu juízo crítico, você começa a ponderar as coisas a respeito de um determinado assunto. Então, aquela intenção, com aquela vontade que você tem, você decidiu. Essa decisão, então, você chegou à conclusão pela elaboração do seu pensamento. É o juízo crítico, seu discernimento. Então, a hora que você tem essa decisão, vai entrar aí agora o próximo passo, é a determinação. Como é que é que você vai determinar? E vai dar a deliberação. Para onde você vai com isso? Então, é importantíssimo aí, o que a pessoa faz depois da decisão. Você decidiu fazer o quê? Não, eu vou continuar a ser teórico. Agora, o outro vira e fala, não, eu vou mudar a minha vida, eu vou ser mais prático. Eu estou muito teoricão. Então, veja, tudo é decisão. Então, o binômio, vontade e decisão é importantíssimo. Agora, o que a pessoa precisa mais, para chegar nessas conclusões todas que eu estou falando, é o que eu disse antes. É a autoconcentração mental. A concentração, ela vem antes da atenção. Entende? Primeira a concentração, depois a atenção, depois é que você faz a abordagem, elabora seu pensamento, coloca o juízo crítico, como eu falei. Auto juízo crítico, que é o auto servimento. Entende? Tudo é consciência. Agora, a gente fala assim, aparece muita abstração, mas não é não. Isso tudo é consistente, isso é concreto. É aquilo que a pessoa vive. A consciência, ela é concreta. Muito embora, para nós, ela seja abstrata. Mas ela é concreta em si. Você existe. Você não vai ser imperecível. Querendo ou não, ninguém morre. Então, por exemplo, a maior frustração, que tem uma pessoa que se suicida, ela quer acabar com ela. Isso é impossível. Não tem jeito. Você entendeu? Vontade e decisão. Tenha boas decisões, eu desejo a você. Vontade, eu sei que você tem. O problema é a decisão. É essa que precisa. Valdo, letra B de bola. Aqui, tudo bem? Uma retrocognição, você pode, é comum você se ver de um referencial de um terceiro, de um observador? Você, em vez de se ver pelos seus olhos, você se vê de fora da cena? Não, o problema é todo o seguinte. Uma retrocognição real das coisas, você sempre vê quem você é. Pode aparecer 15 personagens no cenário. Você sabe quem você é. Sim, sim. Isso é regra. É isso que você quer? Não. A perspectiva, você vê como se você fosse vendo pelos seus olhos, ou você pode ver de fora, a cena de fora. Não, você está sempre vendo de fora. De fora. Isso, às vezes, é assim. Você vê como se fosse um outro personagem. Não, você vê como se fosse um desfile de cenas, igual um filme, às vezes. Mas, às vezes, você sente a influência daquilo. Mas, aí, o processo emocional da pessoa é outra coisa. E, se você tem uma experiência dessa? Aí, você vê um grupo de pessoas, você vê, a partir de um referencial de fora, a cena, mas, você sabe, como se viesse na sua cabeça, exatamente o contexto daquilo ali. Não, você sabe tudo e sabe quem é você. E, você sabe quem é você. Isso, isso. E o pior da história, você sabe o que você estava fazendo naquela ocasião, o que você estava pensando. Isso é bem... Isso é o pior de tudo. É, sim. Pois é. Que, geralmente, tem alguma besteira. Sim. Quanto mais antigo, mais fede. Tem que tampar o nariz para ter a retroconversão. Entende? É, sim. É, sim. É. 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 Obrigado.